Você sabia que o nível de escolaridade dos pais influencia e muito na formação profissional e no rendimento escolar dos filhos? É o que mostram os dados divulgados pelo IBGE. De acordo com o levantamento, entre os pais que não eram alfabetizados aos 15 anos, 23,6% dos filhos também estavam na mesma situação e na mesma idade. E apenas 4% completaram o nível superior posteriormente. Entre os pais com nível superior completo, apenas 0,5% dos filhos não tinham instrução aos 15 anos, enquanto 69,1% também completaram o nível superior. Por exemplo, o rendimento de uma pessoa de 25 anos ou mais sem instrução variava de R$ 1.607, dependendo do nível educacional do pai. O pai sem instrução, o rendimento era de R$ 717. Já o pai com nível superior completo, o rendimento era de R$ 2.324. Segundo o IBGE, o aumento é visto em quase todos os níveis de instrução. Entre trabalhadores com nível superior completo, a renda vai de R$ 2.603, quando o pai não tem instrução. Há R$ 6.739, quando o pai tem nível superior. A análise apresenta leve variação quando se leva em conta a escolaridade da mãe. Porém, a tendência permanece a mesma. É verdade. E o levantamento foi realizado com cerca de 60 mil pessoas acima dos 16 anos. Em minha dúvida, é Thiago Pequio. O que foi realizado? Vamos lá.